Um programa do Judiciário de Mato Grosso leva roupas e calçados a cadeias públicas do Estado. O repórter Elie Cristina Azevedo explica como funciona esse projeto. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sócio-Educativo de Mato Grosso, GMF, em parceria com a SAAP, Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária e a Fundação Nova Chance, deu início ao projeto de reinserção social vestindo a dignidade e GMF na estrada, com a distribuição de roupas e calçados apreendidos pela Receita Federal, destinados ao Conselho da Comunidade de Cuiabá e da Secretaria. São pessoas que querem romper com o passado do crime, estão já fazendo para onde fazer essa busca de uma nova vida. E nós buscando vestir a dignidade, vestir essas pessoas com maior atenção, para que elas possam, quando o progredor de regime, sair daqui com suas roupas particulares, sem ser apenas os uniformes cheios de preconceito, de estigma, a fim de que elas possam recuperar a plenitude da vida longe do crime. A primeira parada para entrega dos materiais foi na cadeia pública de Primavera do Leste, com assinatura do termo de recebimento. São botinas, tem óculos, tem cueca, tem camisetas, shorts, enfim, isso vai utilizar também para mão de obra de recuperança, quando ele estiver trabalhando na rua. Muitas famílias, às vezes, não há condições de trazer um vestuário adequado, até mesmo quando vai ao júri, tem vezes que existem situações que ele tem que ir embora quando sai de Alvará, até mesmo com a roupa da unidade, portanto, para nós é de grande importância. Depois, a equipe seguiu para a cadeia pública de Paranatinga. A unidade possui 70 recuperandos, a maioria de outras cidades e sem família. A gente percebe que sai com a roupa da própria cadeia, e a gente sabe que lá fora eles olham isso com muito preconceito. Então, esse projeto vem a trazer esse benefício para o preso, e a gente recebe com muita alegria. Outras cadeias públicas contempladas foram de Porto Alegre do Norte, Vila Rica e São Félix do Araguaia. Daqui de São Félix do Araguaia, a equipe do GMF seguiu para Água Boa, Nova Chavantina e Barra do Garças, realizando a entrega dos materiais nas cadeias municipais, nesta primeira etapa do projeto, que segue até agosto deste ano. As unidades prisionais deverão promover a descaracterização dos vestuários com cobertura ou extração de bordados que remetam às marcas de referência, o que poderá ser realizado nas oficinas de costura pelos próprios recuperandos. O material será muito útil àqueles que não têm um vestimento adequado, um equipamento de segurança, no caso óculos, calçados, para trazer dignidade àqueles que cumprem pena e que possam retornar ao convívio social de forma harmonizada, de forma digna.